É isso aí pessoal, vamos passando aqui agora na cidade de Milagres, aqui no Ceará Estamos indo em busca aqui do Juazeiro do Norte Peço a todos que deixem um like, deixem um comentário Compartilhem com os amigos, com a família Vamos passar aqui por dentro da cidade de Milagres, viu pessoal? Não, meu Deus, ainda vai passar Olha, toda a energia do Nordeste, sai daqui, ó Essa subestação Se der um problema aqui, ferrou tudo Vamos indo em volta de três cidades, né? É, três cidades, viu Lu? Para a gente chegar lá no Juazeiro Estamos passando aqui na cidade de Milagres, no Ceará Ufa, ainda bem Ainda bem que só faltam três cidades Não é, moço Ainda bem que tanto que a gente já viajou Eu não sei como que a gente foi para o aeroporto dessa manjura, não é, moço A gente já foi várias vezes para essa manjura, quando a gente ia para São Paulo É, moço Eu nunca, eu nunca, eu nunca, eu não vou lá na São Paulo Eu não vou lá na São Paulo Eu, eu leide, eu vou para a foto Eu viajo É isso aí, pessoal Estamos passando aqui ainda pela cidade de Milagres Cidade de Milagres aqui no Ceará, viu? Nós estamos aqui no Cidade de Milagres, vamos lá na Santa de Milagres Então, eu vou lá na Santa de Milagres Vou lá na Santa de Milagres Eu vou lá na Santa de Milagres Eu vou lá na Santa de Milagres O que é isso? Foi só faltando 2 cidades Só faltando 2 cidades Já foi A sua faltando 2 cidades Ainda bem Tomara que não me envolva na parruquinha Fique de noite Virar direita Quais quilômetros? 7 quilômetros 7 quilômetros Meu, eu vi uma loja que tem bolsa Mãe, eu vi uma loja que tem bolsa Correndo É isso aí pessoal Estamos passando pela cidade do milagre Aqui no Ceará Descendo o carro pra correr Dá uma vontade, hein mãe, né? Descendo o carro Descendo o carro Mãe, coloca aí Coloca pra ver em que direção Mãe, coloca aí Mãe, coloca aí pra ver em que direção vai Mãe, coloca aí pra ver em que direção Mãe Que direção Agora é reta É reta Juazeiro 53 segundos E antes que chegou a aeroporto GPS Ele só calcula a linha reta É, aí é Ótimo, você parou É aí Mãe Tem que ter um dia Que direção É É É É É Mãe, vamos lá. Mãe, vamos lá. Vamos ver se dá pra comprar a Isabela. Vamos ver se tem, né? Vamos só ver se tem. A Isabela, se tiver. Se for ter a Isabela, a gente compra, né? Estrecha tudo. Estrecha tudo, né? É a ponte, Lu. A ponte bem estridinha. É isso aí, pessoal. Estamos saindo aqui agora da cidade de Milagres, no Ceará. Passando aqui nessa passagem molhada. É isso aí, pessoal. Vou encerrando o vídeo por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.